E aí galera, salve, salve Eduardo Juliato aqui e hoje eu vou te ensinar a fazer o Drum Rack Supremo que você nunca mais vai precisar mexer no Drum Rack da sua vida se você utiliza o Ableton mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal deixa um comentário depois falando o que você achou desse vídeo aí por quê? porque simplesmente os comentários são o método que o YouTube utiliza para divulgar o vídeo para mais gente e a gente quer o quê? ficar famoso, a gente quer crescer o canal é isso que a gente quer na verdade eu quero ficar famoso, então deixa o like aí e tamo junto bom, o que a gente vai fazer aqui? hoje você vai aprender a criar cara, você precisa prestar atenção junto comigo aqui porque isso aqui é louco eu aprendi esses dias e preciso compartilhar com vocês então a primeira coisa é que a gente vai dar um Command F e digitar Drum pra quê? pra aparecer o Drum Rack aqui ó, o Drum Rack, como você quiser chamar e aí nesse cara não é o padrão utilizar dessa forma que você vai ficar maluco com essa técnica então vamos lá Drum Rack eu vou fazer uma parada aqui e agora a gente vai colocar assim ó o que a gente vai fazer aqui? eu vou clicar aqui, vou digitar Sampler eu vou pegar o Sampler aqui ó e vou arrastar aqui pra dentro eu tenho o Drum Rack que é um um instrumento e agora o Sampler outro instrumento dentro do instrumento que é o Drum Rack beleza? por que que a gente vai fazer isso? porque a gente vai colocar um milhão de Samples dentro de cada uma dessas caixinhas aqui e aí você vai ver isso aqui vai fazer sentido vai ficar louco presta atenção comigo o que que eu vou fazer? eu vou clicar aqui em Zone vem aqui em Zone e aí olha que loucura eu vou abrir aqui a minha janela aqui Samples eu vou vir aqui em Samples e aí eu tenho alguns Samples aqui tenho milhões de Samples aqui o que que não? vou fazer um de Snare beleza selecionei todos os meus Snare e todos os meus Claps eu vou jogar onde? nessa região cinza aqui ó que é a Zone presta atenção tem que fazer certinho senão não vai funcionar eu errei várias vezes antes de acertar isso aqui você vai arrastar tudo pra cá ó tô arrastando 70 e poucos Samples pode ser até 128 mas nesse caso aqui eu tô arrastando 70 e poucos porque foi só o que eu escolhi Maravilha então coloquei todos os Samples aqui bom se eu tocar aqui ele vai tocar todos ao mesmo tempo aí não é legal o que que a gente precisa fazer? eu vou vir aqui em presta atenção eu vou vir aqui em Selection eu acho que é Selection sei lá acho que é Selection Sell tá vendo isso aqui? essa paradinha laranja aqui ó eu vou clicar com o botão direito Distribute Range Equalty distribuir as paradas igualmente aí olha só agora sim todo mundo distribuído fica mais legal se for 128 se você colocar 128 Samples aqui fica mais bacaninha pro que a gente vai fazer e aí você escolheu todos os seus Snares lá pô colocou todos os Snares maravilha é top agora a gente vai colocar aqui vamos renomear essa parada comand de erro ctrl r snares snares ok agora eu vou ter que fazer uma coisa eu venho aqui em de novo nessa paradinha aqui laranja eu vou clicar com o botão direito Map to Macro 1 eu vou colocar vou mapear pro macro 1 esse cara aqui ó agora ele abriu os macros aqui e aqui eu vou renomear também para rename vai ser snares snares e agora olha que loucura quando eu coloco aqui por exemplo um midi clip insert midi clip e aí só aparece uma aqui né mas eu só vou usar uma mesmo ó vou colocar o Snark beleza só pra gente só pra gente ouvir certinho agora quando eu volto aqui tá vendo essa paradinha do macro aqui ó cada um que eu rodar ele vai representar um snare que a gente escolheu então dá um trabalhinho fazer isso aqui dá mas agora eu tenho todos os meus snares aqui imagina que eu tenho todos os snares que eu já escolhi na vida um a um escolhi a D dos melhores snares aí eu vou colocar aqui ó agora quando eu passo pra frente ó mas estão todos aqui e aí olha só que doideira então esse aqui é o snare eu tenho aqui todos os meus snares ele vai até o 127 aqui fica fácil aí daí a gente escolher aí você tá produzindo a track ah deixa eu colocar um snare você abre esse canal aqui aí você vai passando ver qual fica melhor eu posso fazer um outro macro aqui eu posso pegar aqui uma outra célula aqui ó eu vou colocar de novo um sampler colocar de novo o samplerzão aqui mesmo processo ó abre o zone e aí eu vou pegar agora é não quero mais snare agora eu quero eu vou colocar aqui eu quero hi-hats então imagina eu tenho sei lá hi-hat eu tenho todos esses caras aqui hi-hats deixa eu ver quantos são 73 ó aí mesmo número de novo será? será que é o mesmo número? eu vou colocar aqui então todos os snares nessa região cinza ele vai aparecer todos essa coisinha verde aqui até o final o que que eu vou fazer? clicar em select clica no laranjinha distribute range equality beleza distribuiu igualmente ok eu vou clicar de novo travou, travou, travou eu vou clicar de novo no laranjinha e agora eu vou colocar para o macro 2 e aqui no macro 2 e aqui no macro 2 primeiro eu vou renomear para ficar certinho rename rename agora são quem que é mesmo? hi-hats hi-hats beleza eu posso pintar também para ficar em uma corzinha diferenciada maravilha e aqui eu também vou renomear para aqui para ficar organizado né beleza e assim eu faço posso colocar hi-hats aberto hi-hats fechado snare clap crash kicks e o que você quiser e aí cara aqui no sampler a gente tem várias opções de edição do áudio eu vou ter aqui então o meu sei lá estou no meu snare aqui é o pleno essa bagaça posso encaixar ele com o envelope tem o pitch envelope tem o filtro aqui eu posso filtrar ele posso manipular os meus samples pô e aí você tem o seu drum rack aí foda e cara depois com esse hackzão pronto aqui você dá um salvar eu tenho o meu hackzão pronto lá o Sakyamuni Hack que já está tudo pronto meus samples lá meus kicks que eu fui colocando está tudo lá isso cara vai facilitar o seu processo de produção seu workflow muito esse drum rack aqui do Ableton é muito foda as pessoas ficam ai não quero o battery quero outro quero não sei o que lá quero não sei o que lá cara usa esse aqui estuda ele porque eu tenho certeza que muita gente não sabe das funcionalidades do drum rack eu não sou o cara mais foda também de Ableton eu gosto de as vezes dar uma estudada e ai eu vou descobrindo coisas que eu falo caramba mano o bagulho é ele é feio mas ele é bom pra caramba ele só não é bonito porque os plugins nativos do Ableton eles não são bonitos eles são feios inclusive o Ableton é feio mas ele é bom pra caramba inclusive produzindo essa session view aqui é do caralho massa demais então tô curtindo muito produzindo o Ableton é workflow nele é muito foda rápido você cria essas coisas aqui e aí pode colocar mais coisa que você pode colocar já compressora aqui reverb cria o hackzão aí cara abre de uma vez aí você já abre quatro ou cinco desses canais aí cria sua bateria rapidinho já tá tudo lá os melhores samples que você escolheu vai perder tempo uma vez mas depois a parada vai ficar muito mais rápida espero que você tenha curtido esse tutorial então tamo junto e até o próximo vídeo tchau